Olá, sou Bruna Ladeira, com as notícias no VOA 60 América. O presidente Obama está em Kingston, Jamaica, a caminho da Cimeira das Américas, que terá lugar no Panamá e onde serão discutidas questões energéticas, comerciais e de segurança. O juri, no caso do ataque bombista durante a maratona de Boston, considerou Jakar Sarnayev culpado das 30 acusações que pediam contra ele, entre as quais algumas podem ditar a pena da morte. A segunda fase do julgamento começa na próxima semana, quando os jurados vão determinar o castigo. Três pessoas morreram e 160 ficaram feridas no ataque em 2013, considerado o mais grave atentado terrorista em solo americano desde 2001. A pior tempestade da primavera provocou acidentes e estragos em várias zonas dos Estados Unidos, incluindo o centro-oeste. Ficaram danificados carros e edifícios. A tempestade vai continuar a registrar até o final da semana, movendo-se agora para o sul e a costa leste do país. É tudo por hoje. Obrigada por ter estado conosco. Legenda Adriana Zanotto